Olá, meu nome é Marcos Drummond, você está no meu canal do YouTube, e está prestes a assistir mais um dos meus vídeos, espero que goste do conteúdo, mas antes, não se esquece de se inscrever, compartilhar e deixar aquele like no vídeo que vai assistir, aqui ao lado está nosso perfil do Instagram, espero que goste, e até o próximo vídeo, até mais. Salve, salve, amantes da simulação, Marcos Drummond com vocês mais uma vez, e vamos então dar início à nossa segunda conquista no American Truck, que é ao longo de planícies e montanhas, então a gente está aqui na Goliath, ficou muito bonito esse baú, so, so beautiful. Vamos lá então, começar, temos que fazer as quatro conquistas aí rapidinho, já deixei encaminhado já uma segunda e por aqui não sai não... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas é por um bom motivo, estava respondendo vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É óbvio, se tiver usando ônibus, vai ser da Modshop, vai ser da Tecmod, se for uma pintura da SG Premium Skin, se for da XD, XD Zoom, então, dependendo do que for, vai ter, mas aí é... São apenas os envolvidos, né? Vou tentar deixar mais clean. Afinal de contas, eu falo que ele é nosso, né? Eu tenho que botar isso em prática também, né? Já não é a primeira pessoa que fala isso pra mim, tudo bem que o primeiro... Sei lá, aparecia até... Conta spam, fake, né? O que é que fala? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó nosso objetivo ali na frente, ó. bom vamos encontrar uma nova rota e aí vai com isso vai ser o nosso último então conquista alcançada ao longo de planícies e montanhas essa aí foi a que apareceu na live né que lugar maluco olha só as formas tem a teoria que a água já inundou toda a terra e alguns lugares tem essas formas assim porque era fundo do oceano no oceano tem os buracos então com isso a gente tem um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez beleza então tá aí os dez só se pausar aí na medida que eu fui falando então mostrei para vocês aí os dez não é nenhuma conquista difícil mas é uma conquista né prepare-se para virar a esquerda viri a esquerda agora bora terminar o vídeo para poder upar e correr para o abraço abraço depois dessa aqui nós vamos correr lá para o big boy depois eu vou ver se vai ser o população 1 ou se vai ser o búfalo bill eu tô achando que eu vou deixar o búfalo bill por último que eu acho que é mais de tá tá parecendo que é mais difícil para galera né não sei como é que tá os fóruns as coisas mas pode ser que ela seja mais difícil que eu vou explicar ela tem uma particularidade né não é em qualquer lugar que você entrega né mas também não dá para diferenciar também não e aí não é em frente o Amém. 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 Siga em frente. Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente Ouço barulhos de trem Siga em frente Siga em frente Continue à esquerda e depois vire à esquerda Fizemos uma boa viagem Graças a Deus Então conquista Deixar retinho aqui Para não perder tempo Então conquista Feita com sucesso Então entrega concluída 138 km Terminamos essa missão Até o próximo vídeo daqui a pouquinho Um abraço Valeu Falou Cuidem-se Oi, estou aqui novamente Tchau, tchau 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 Tchau